Bom dia, pessoal! Hoje vamos medicar as nossas cabras contra verminose e anemia. Vou mostrar agora os remédios para vocês que nós vamos utilizar. Tá legal? Vamos para mais um vídeo. O remédio que vamos utilizar é esse nato verme em pó. Logo em seguida vamos aplicar o ferro vedoso para prevenção da anemia, porque o verme suga muito o sangue das cabras, pode levar a óbito rapidamente. E em seguida, se preferir, aplicar a vitamina ADR. Essa daqui é uma vez por mês, uma vez a cada 30 dias. Essa daqui você ajusta a quantidade de pó conforme o peso do animal. Administra, depois verifica se funcionou no animal, se teve resposta ao vermicida. Depois de 20 dias você vai repetir de novo essa dose, para matar possíveis ovos que têm decrodido. É muito importante aplicar esse ferro vedoso para prevenir anemia, porque debilita muito o animal. O animal morre rápido, fica desidratado com a falta do sangue, que o verme suga dele. Então, é muito importante aplicar o verme fugar e em seguida aplicar o ferro B12. E nós já perdemos uma cabrita por não ter esse conhecimento de como fazer essa aplicação aqui, até que a gente aprendeu. Agora elas estão bem. Para administrar esse remédio para verme, é necessário deixar a cabra 12 horas em jejum. Tira, tira qualquer tipo de volumoso, concentrado, que ela precisa ficar em jejum. Aí, após a aplicação do remédio, ela vai precisar de mais 6 horas em jejum. Para fazer efeito, porque é um animal ruminante, né? É assim que funciona. Aí, vocês vão analisar os olhos do animal na tabela, que nós vamos deixar aqui. A meta do famaxa. Analisar para ver se ele está precisando de vermífago. Ok? Aí. Vou estar utilizando na cabritinha, na filhote, esse remédio que é chamado albendazol, que vem de farmácia mesmo. Porque ela não quis se alimentar, ela está com falta de apetite. Então, ela não quis comer o pó com a ração. Então, vou dar para ela esse líquido aqui, que funciona bem também para caprino. Apesar de ser de ser humano. Então, vamos pôr nesse aqui para ela, que ela não quis comer o pó. Tá ok? O ferro B12 é de 7 em 7 dias. Cada aplicação você verifica se o olho está melhor, se está mais vermelhinho, ou se está precisando de outra dose ainda. Se estiver muito pálido. Só analisar lá na tabela. Aí, continua aplicando. Até resolver o problema da anemia. 7 em 7 dias. Coloquei aqui um pouco de ração. Agora, vou misturar o pó nessa ração. É só um pouquinho, para não quebrar muito o jejum da cabra, né? Só um pouquinho de ração. Vamos misturar esse pó aqui. E vamos dar o animal. Agora, vamos dar o remédio para vermelha e para cá. Se vocês observarem que o remédio não funcionou. Vocês trocam a medicação por um outro remédio, por uma outra fórmula. Que é porque o verme já criou resistência. Aí, tem que trocar. Acontece. Depois de repetir várias vezes o mesmo medicamento, ele acontece do verme criar resistência. e vai para vermelha e para vermelha e para vermelha e para vermelha e para vermelha. Vamos! come não tomou? estou tomando é bom, é que a mamãe é mais melhor fica, Boutinho, o que foi já? acho que não agora vai para trás, até chegar lá na parede tu diz que é que na parede tu não vai ouvir não é uma boazinha não tem cabelo viva andei vamos cortar a tampinha da agulha no meio vou fazer um limitador de profundidade e evitar que a agulha entre muito e aí olha Cabritinha é esse, né? 3 ml pra cabrita. Tá palha não, tá? Isso aqui é a cabrita. Olha como tá. Vamos examinar a pálpebra do animal. Tem que abrir mais o olho. Ó, tá leve, ela tá um pouco anêmica. Pronto. Colocar o limitador de profundidade. Pra não lesionar a coxa da cabra. O pernil dela. Colocar o limitador de profundidade. Não tem mais ar dentro da seringa, né? 5 ml pra adultos em algodão com álcool. Pra fazer a desinfecção da área. Esse aqui tem menos pelo. Ele tá ficando úmido aqui. Um ao outro, tá acabando com o pelo. Vou passar o algodão com álcool. E essa agressão entra muscular. Ainda no pernil mesmo do animal. É a medicação pra prevenir anemia. Por isso que ele se mexe. Por isso que tem que ter essa tampinha aí. Esse limitador. Olha lá. Essa daqui tá com a coloração mais vermelha, ó. Na limpeza com álcool. Essa foi bem boazinha. Pra fazer uma massagenzinha. Pronto. O nosso bode aqui. Ele tá amarrado aqui porque ele é bem arístico e brabo. Tem que receber o chifre dele aqui. Deixa eu ir aplicar agora. Pra ele colaborar. Fica quietinho. Saiu do lugar? Saiu do lugar? Não. Conseguiu? Consegui. E é isso aí, pessoal. Assim que a gente medica nossas cabras aqui. E tem que fazer por conta própria mesmo. Porque faz parte. Quem gostou, se inscreve no canal. Curte, compartilha. Tchau, tchau.